Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O nosso tema hoje é lapidação por adultério. As leis de Moisés eram muito rigorosas em relação ao adultério. Basta nós darmos uma pequena folheada em Levítico, capítulo 20, versículos 10 a 21, que nós encontraremos uma série de situações em que as pessoas eram levadas à morte por esse tipo de crime. E nós não temos dúvidas que muitas pessoas, com certeza, foram sentenciadas por causa dela. Entretanto, a passagem mais conhecida é o caso da mulher adúltera. Porque no intuito dos pseudo-sábios de levarem aquela mulher diante de Jesus, era porque eles tentavam fazer com que ele caísse em contradição em relação à lei. E com isso, poderiam imputar uma pena a ele também. Esse era o intuito de querer desmoralizar Jesus de alguma maneira. Porque se Jesus respondesse, por exemplo, nesse caso, quando eles colocam dizendo que ela foi pegar adultério, se Jesus respondesse que eles estavam certos, com certeza eles iam dizer que ele não estava tendo compaixão. Cadê a compaixão? Cadê aquele amor? Cadê o perdão que ele estava pregando para os seguidores dele? Quer dizer, que desmoralizaria Jesus ante aos seguidores, as pessoas do povo que seguiam Jesus. E se Jesus exigisse que eles não apedrejassem, que ele liberasse a mulher, eles iam dizer que Jesus estava infringindo a lei de Moisés e, consequentemente, iam levar ele para julgamento também. Então, a gente entra naquela frase popular que diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Entretanto, aquela turba de sanguinários, eles não contavam com a sabedoria do mestre Jesus, que era muito sábio e sabia lidar com essas situações, como ele lidou com várias situações durante a passagem dele na terra. Um espírito milenar, um espírito que sabia mais do que todos que já passaram por aqui. Então, depois de uma rápida reflexão ali naquele momento, com eles ali na frente e a mulher também, ele pronunciou aquela mensagem que todos conhecem. Aquele dentro de vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E a partir dali, o que acontece? O que nós podemos imaginar o que se passou na mente daquelas pessoas nesse momento? Eu tenho certeza que aquelas palavras de Jesus atingiram o âmago de cada um. Ou seja, o pecado de cada um deve ter sido estampado ali na mente deles, naquele momento que eles ficaram sem reação. Não esperavam essa resposta. Esperavam ou uma ou outra. Mas não essa que Jesus deu, colocando a responsabilidade neles. Ou seja, você tem moral? Você não tem pecado? Faça então o que você quer fazer. Cada um deve ter sentido mesmo, profundamente, aquelas palavras da moral de Jesus, da sabedoria e de saber o que ele poderia falar para dissuadir aquela turba de sanguinário que estavam ali naquele momento. Então, é uma passagem muito interessante que Jesus mostra claramente que ele defendia as mulheres, defendia aquela situação de alguma maneira. E nós vamos ver que, olha só, como que a mulher podia ter sido pega em adultério. E cadê o homem? Cadê o homem? Porque o que dizia a lei? A lei dizia o seguinte, o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. A mulher ainda era cúmplice, pela lei que estava ali. Quer dizer, o principal seria o homem. E cadê o homem que não foi apresentado? Tanto o homem como a mulher deveria pagar, e a mulher não apareceu ali. Então, será que a mulher adulterou sozinha? Então, a gente vê, quando a gente analisa nesse trecho, nós notamos claramente a hipocrisia das pessoas interpretarem a própria lei naquela época. Pois, se elas fossem imparcial, jamais aceitaria que a mulher estaria ali sozinha, se eles fossem imparciais, se eles seguissem realmente a lei. Então, não seguia a lei. A lei era a conveniência deles naquele momento. Eles jamais aceitariam que houvesse apenas um criminoso só, que o adultério tem que ser dois. Outro ponto interessante, que não está relacionado diretamente à lapidação, mas nós podemos também ver a situação parecida. Foi justamente no caso de Jesus defender as mulheres no caso do divórcio. E os fariseus, mais uma vez, para tentar Jesus, eles questionaram, porventura é correto um homem repudiar a sua mulher por qualquer coisa? E Jesus vai responder que não. E vamos lembrar que naquela época, qualquer coisa que o homem quisesse, ele dava a carta de divórcio para a mulher. Não interessa qual o motivo, não precisava ter motivo. Bastava ele assinar uma carta de divórcio e dar para ela. Chegava-se ao ponto da coitada oferecer outras mulheres para ele, oferecer outras mulheres para o marido, principalmente quando ela não conseguia ter filho e nem sabia se era ela ou se era ele que não podia ter filho. Veja a ignorância que nós vivemos no mundo já. E a gente precisa olhar para trás para poder não fazer coisas erradas para frente também. Mas vamos ver a resposta de Jesus. O que ele falou? Depois de algumas explicações sobre o tema do divórcio, quando ele falou que o homem não pode separar o que Deus uniu e a gente sabe disso. A gente só precisa ver se está unido mesmo, realmente por Deus, aquela relação. Mas os fariseus insistiram com a pergunta, alegando que Moisés mandou da carta de divórcio sim para a mulher e para repudiá-la. E Jesus faz outra declaração, que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa da fornicação e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com ela, com aquela que foi repudiada, também comete adultério. Então, os três cometem adultério. Vejam que situação que Jesus colocou. Mas essa resposta, ela só poderia partir de quem? De uma mente privilegiada, de uma mente dotada de sabedoria, como era Jesus. E é bem provável que muitos não conseguiram compreender naquela hora aquela resposta de Jesus. E eu vou mais longe. Muitos até hoje não compreendem a resposta de Jesus. Porque, na realidade, ele impôs, ali naquele momento, uma condição para o repúdio. A condição era a traição. Ou seja, se a mulher trair, você pode dar a carta de divórcio sim. Mas olha o que estava por trás disso. Estava por trás não lapidar mais. Ou seja, existia uma condição para você repudiar e dar a carta de divórcio. Se ela te trair, você dá a carta de divórcio. Então, não é mais para matar. Então, na lei de Jesus, ele fala, não pode matar. Se ela trair, pode repudiar. Só essa situação, mas nenhuma outra. Então, com uma palavra, ele fez duas sentenças, que era uma. Pode dar a carta de divórcio, nesse caso. Mas não pode mais existir lapidação. Então, uma mensagem importantíssima de Jesus, que ele traz para a gente naquela época. E a gente sabe que muitos homens não alcançaram. E até hoje a gente sabe que existe lapidação em alguns lugares do mundo, porque não ouviram a palavra de Jesus. E essas passagens, meus irmãos, elas demonstram o quanto Jesus respeitava, o quanto Jesus compreendia as mulheres. E em todas as oportunidades que Jesus teve, ele exigiu que elas não fossem tratadas como propriedade do homem. Então, se existe um ser na Terra que soube compreender as mulheres, que deu valor para elas, que elas o acompanharam, foi o Mestre Jesus, que tinha a igualdade já dentro de si, vendo todos os seres humanos como seres humanos e não como coisas. Paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, 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 tchau.